Socorro Platina, eu tô tomando raid, bem, quase que eu acordo na praia, tropa, e olha só, bem, depois de um final de semana, galera, complicado, bem, adivinha, galera, minha base caindo decay, bem, bom, eu acabei esquecendo, tropa, porque a minha base tava com poucas horas, né, tropa, eu saí na sexta-feira, galera, lembra que esse vídeo foi gravar na sexta-feira, tá, é, então eu saí na sexta-feira, opa, tô metendo bomba aqui, tropa, eu saí na sexta-feira, galera, com a intenção, né, na manhã cedinho, sábado, né, tropa, eu entro no jogo, o problema é que eu entrei só no domingo, né, tropa, Poxa, tá quase de noite já, tropa, a base tá quase caindo decay já, galera, tá tudo amarelinho já a base, ó, então já tá bem fácil de raidar aqui, tropa, vai gastar pouca bomba, essa base aqui, galera, é uma base que eu faço os caras virem raidar, e deixo eles raidando, tá, tropa, só que o problema é que essa base aqui já tá caindo decay a parte de steel, então essa aqui eu não vou deixar, galera, os caras raidar, não, porque se eu deixar, os caras vão gastar pouco loot, né, tropa, eu já deixo a galera raidar, é, essa base aqui, tropa, justamente pra gastar loot, tá, e não pegar loot nenhum, né, tropa, porque o loot tá todo no gatinho, Só que nesse caso aqui, tropa, eu vou ter que dar counter raid, não vou deixar eles raidar, olha ali, ó, ele me viu, nossa senhora, mas talento aí, ô, talento infeliz, galera, sério mesmo, mas me dá uma raiva desse jogo quando eu morro por causa desses negócios de talento aí, tropa, e o problema é dele, olha, não dá tempo de fazer nada, tropa, e o problema é que você fala assim, ah, mas tá morrendo rápido desse jeito, e morrendo direto porque tá pelado, não, tropa, se tivesse roupa de steel, roupa de choque, roupa de energia, não muda nada, tropa, você morre rápido desse mesmo jeito, tá, não muda nada, É porque esse platina ali, galera, vocês podem ver que a arma dele é daquela M4 lendária, tá, essas armas aí, tropa, tem como você upar ela pra ela ficar mais forte também, tá, mais forte do que as outras, ou seja, tropa, não muda nada, tá, se você tiver com roupa de steel, por exemplo, o cara vai te dar dois tiros, vai te matar e finalizar ao mesmo tempo, tá, você não vai nem ficar deitado no chão ali como você fica pra usar o reviver com as coisas, você não tem nem a chance de usar o reviver, tá, é por isso que esse jogo dá raiva, tropa, dá realmente, enfim, deu um, cavou o próprio buraco, né, tropa, quando mudou esse negócio de talento aí. Só que isso daí já vai mudar, tá, tropa, na próxima atualização vai ter uma mudança geral desse negócio de talento de novo, viu, eu acredito, galera, que eles vão fazer uma mudança boa, tá, pra uma... Nossa, tropa, mas esse rasteadorzinho de 5,5,5 é uma bosta mesmo, hein, meu Deus do céu, arrancando 5 e 6, grande os padre. É, como eu falei pra você, galera, essa base aqui, nesse caso, tá, eu não vou deixar eles raidarem, tropa, porque a base tá caindo decay, e a intenção de eu deixar alguém raidar essa base, tropa, que é essa base que eu sempre que eu vou dar alguém vir raidar, eu vou deixar raidar, tropa, a não ser que eu tenha loot ainda, né, não tenha guardado ainda o loot, tropa, se for no primeiro dia do servidor, por exemplo, eu ainda não tenha guardado o loot no gatinho, daí eu vou dar counter raid, né, tropa, não vou perder o loot. Mas se já for no segundo dia do servidor, tropa, eu já tiver guardado o loot, eu vou fazer questão da galera, é, deixar a galera raidar, por quê? Pra gastar loot, né, tropa, porque essa base tem muita parede, tropa, muita parede e muito teto. Então a galera vai gastar muita bomba pra poder raidar. Só que, galera, o problema, é, e outra coisa, galera, por que eu faço isso, tá, deixar a galera raidar? Porque geralmente a galera que vem raidar essa base aqui, gasta muito loot, tropa, muito loot, praticamente gasta todo o loot que farmou durante 3, 4 dias. E aí, Platinovski? O Platino vem raidar no segundo dia e gasta luxo de 3, 4 dias. Eita, Platinovski! O que eu quero dizer, tropa, é, luxo de 3, 4 dias, é questão de farm, né, tropa, quantidade de luxo, né, o luxo que você gastaria aí 3, 4 dias pra farmar, você gasta em questão de segundos aqui na base e acaba não levando luxo nenhum, né, tropa, porque não tem luxo dentro da base, tá tudo no gatinho, tá bom? É, mas enfim, galera, por que que eu faço isso? Porque, galera, imagina, você tá lá com 150 C4, é, vamos falar 100 C4, tá, que é 95 C4, se não me engano, pra poder raidar uma base dessa. Então, vamos supor lá, você tá com 100 C4, farmou igual um condenado, você e seu clã, todo mundo focado, farmando, ah, vamos raidar essa base, essa base vai ter loot, pronto. Chegou aqui na base, gastou 100 C4 e nada de loot, tropa, você vai ficar off na hora. E eu tô com lá 100, 120 C4 na mochila, né, tropa, no gatinho, e adivinha, Platinovski, na hora que você fica off, por que, galera? Geralmente, quando a galera perde muito loot assim, todo mundo fica off, tropa. Todo mundo fica off pra poder descansar, né, tropa? Eu falo, ah, agora vamos ficar off, tropa, vamos descansar um pouco, depois a gente loga de novo e farma de novo e recupera o loot e vem raidar de novo essa base. Só que nesse tempo que eles falam isso, tropa, de ficar off e depois voltar pra raidar, aí eles ficam off e adivinha bem, o Alpha faz aquela visitinha, tropa, e faz todo mundo acordar na praia. Mas nesse caso aqui, tropa, eu não vou deixar eles raidarem, galera, porque a base tá caindo decay, né, tropa? Então, a minha intenção de deixar essa base aqui, deixar a galera raidar essa base é pra gastar loot, só que nesse caso aqui eles não vão gastar loot, tropa, porque a base tá caindo decay, né, então no lugar de gastar 12 C4, eles gastam, por exemplo, 3 C4, né, tropa? Porque a base já tá amarelinha, já tá vermelhinha, né, no caso. Aí como eu falei pra você, galera, é pro interlogado no sábado, né, tropa? Porque na sexta, é pro interlogado no sábado de manhã, né, quando eu saí do jogo na sexta, que eu não ia sair, né, tropa? Eu ia jogar. Só que daí eu acabei decidindo que ia sair do nada e deixei aí com 8 horas, né, tropa, no gabinete. Aí eu pensei, ah, até amanhã ser o dia, dá certo de boa. Só que o problema é que eu acabei tomando muita aguinha amarela, né, pra gente não. Eu tomei muito bem e acabei esquecendo, que o alfame é isso que... Platinha infeliz. Larga a minha porta aí, ô, platinha safado. Já sei o que eu vou fazer, tropa. Acelera, acelera. Não, eu acho que pro outro lado... É aqui, ó, do lado de cá. Vou pegar um rasteadorzinho aqui. Não, eu vou trancar aqui de volta. Eu vou ter uma outra ideia, tropa. Manter a calma, platinha. Sempre mantenha a calma bem. Poxa, cadê o rasteador? Isso. Aqui. Aqui, ó, vou fazer... É, vou por aqui, tropa, se eu não engano. Vai ter que ser pela porta mesmo, é mais fácil. É, eu acho que vai ser aqui mesmo, galera. Só que o problema é que eu vou ter que quebrar a parte de steel, né. Nossa, vai dar um K e meio de steel, tropa, pra poder recuperar essa base. Eu não tenho steel na base. Aqui, ó. Boa, coloca a porta. Mete a senha qualquer aqui. Uso senha aleatória, tá, galera? Eu não escolho a senha que eu vou usar, porque eu jogo solo, né, tropa? Então, não tem pra que ficar escolhendo senha. Eu só mudo sempre a senha do baú de... De... Raid, tropa. Porque daí eu fico com a outra conta, né, fabricando pólvora e colocando a pólvora dentro do baú de bomba. Vou fazer o seguinte, tropa. Eu vou tirar todas essas forjas daqui. Porque senão eles podem se esconder atrás da forja, né. E esse rasteadorzinho aqui, galera, ó. Vocês viram aí, né, tropa? Rasteador 556, ó. Esquece, galera. Não usa, tá? Não usa porque é uma bosta. Não presta. Esses caras aí estão tudo full talento, tropa. Deve ser... Esse cara que joga em... Em iPhone, né, tropa? E tá cascando tudo full talento. Então é daqueles loucos que gastam dinheiro no jogo mesmo sem dó, né. E vocês podem ver, galera. Deve estar com aqueles talentos de defesa full upado. E o rasteador arrancando 5, 6, tropa. Imagina. 5 e 6 de dano. Um rasteador 556. 556, tropa. É a mesma munição da M4, pra quem não sabe, tá? É assim, imagina ficar arrancando 5 e 6 desse jeito, tropa. Pode ser a roupa que eles estão também. Não, mas mesmo assim, tropa. Eles devem estar com a roupa de estilo. Não está com roupa mais forte que isso, não. Deixa eu guardar aqui. Mais uma. Falta uma só? É. Não, acabou. Pronto. Agora eu vou colocar bem aqui no cantinho. Abre a porta. Boa, consegui. Olha isso. Olha, arrancando 3 de dano. 2 de dano, tropa. Olha lá. Um ali arrancou 2 de dano. Olha, tá vendo? Não mata o cara, tropa. Como é que pode, gente? Que rasteador lixo. É bom saber, viu, tropa. Você já fica esperto. Olha, meu filho da mãe. Eu tinha deixado o sufuro aqui dentro, tropa. Eu tinha esquecido. Eu falei roupa de estilo, ó. Falei pra você que era roupa de estilo, tropa. Por que que ele tem tanto resistor aqui? Ah, ele tá com a bomba travada. Não adianta não travar a bomba. Se você morrer, você morre. As bombas destrava. Tá na mesma. Aqui eu não vou deixar ele raidar, não, tropa. Se raidar aqui, ele vai gastar... Olha. Se brincar aqui, galera. Ele vai gastar no máximo. No máximo. Pra raidar essa base inteira. Pegar o gabinete. No máximo. É capaz de eles gastar aí 20 C4, tropa. E olha lá, viu. Capaz que nem isso não gasta. Que quando ela... Igual tá amarelinho aqui, galera. Acho que mais 3 C4 aqui. Terminei de quebrar a base, ó. E no total é 12, né, galera. Então é meio complicado. Não vou deixar raidar, não. E o problema é que eu não sei se eu vou conseguir recuperar a base, tropa. Porque é 1500 C4... É 1500 steel. Pra conseguir recuperar essa base aqui, tropa. Recuperar a parede aí, né. Eu acho que eu tenho, tropa. 800 steel lá no gabinete. Que tava na... Eu tinha que tirar até o steel, galera. Era o tiro do gabinete, tá? Tava na outra conta, tropa. No cofre da outra conta. Aquela conta do iPhone mesmo. E aí eu deixei um pouquinho, tropa. Deixei com 8 horas só. Porque na minha cabeça, quando era 7 horas da manhã, eu ia entrar no jogo de novo, né, pra tirar. Só que eu acordei, era quase meio dia, né, tropa. E acordei meio dia e não entrei no jogo. Eu esqueci de entrar no jogo, né. E aí fui entrar só de noite no outro dia, né, tropa. Ó, aqui tá tudo certo. Deixa eu só guardar mais um pouquinho aqui. Tá tudo guardado e pronto. Eu tinha travado aqui mais 30 dinamite no cofre, galera. E eu não posso tirar daqui, né. Vou deixar ela travadinha aí. Tem um outro gatinho da outra conta, galera. Tá tudo furto também, então eu não posso... Não consigo logar nela agora, porque eu preciso deslogar dessa conta pra poder logar nela. Vou colocar esse rastrador aqui, ó. Vou colocar bem pertinho da porta, porque eu acho que atira nele, né. Vai lá, mata ele, vai. Deixa essa porta aberta aí, gatinho infeliz. Ó, agora arrancou 35, 35. Mas o que tá arrancando 35... Vai quebrar o teto, filha da mãe? Bom, pelo menos aí ele gasta mais loot, né. Boa, boa, agora morre. Ah, eu fui colocar justo o rastrador aqui e não tem munição? Fala sério. Teto 4, teto 4. Essas merda, esses tetos caem em decay. Ô, meu Deus do céu. Aí, ó, já tá aqui no último já, eu tô falando. Meu Deus, o que que eu fui fazer, gatinho? Para de abrir essa porta aí, gatinho. Quer dizer, para de fechar essa porta, gatinho. Ah, você tá achando esperto? Então, pera aí. Pronto aí, espertalhão. Vai, espertão. Vai morrer do mesmo jeito, não adianta. Aí, ó. Vai lá, espertão. Olha, tropa, imagina um rastrador arrancar. Olha aí, arrancou um de dano, tropa. Volta no vídeo aí, galera, e trava pra vocês verem. Tem um ali que deu um de dano, tropa. Um. Um de dano, bem. Jesus. Oxi. O cara tinha me matado ali, tropa. Eu fui cortar o vídeo na hora de editar e acabei cortando demais, né. Carambolas, tropa. Acabei. Mas não é possível. Agora perdeu todo o luxo também. Aí, tá lá atrás, lá. Morreu igual a bosta. Ah, tira respeito ao alfa, bem. Não adianta, rapaz. Não adianta querer raidar o alfa se você só passa vergonha, rapaz. Não, você só se lasca, bem. Eu já avisei. Não vem raidar o alfa que você só se lasca. Se vocês deram sorte ainda, é porque a base tá caindo em the cave. Senão vocês não iam nem... Nossa senhora. Aí, ó. Em vez de... Ó, tava com o luxo das fortes aqui, ó. Por que que não leva embora, tropa? Isso que eu não entendo, gente. Por que que não leva o loot embora, gente? Eu tava, se não me engano, com 14k aqui nas fortes. Não, era 8k. Tinha 8k aqui de sufuro nas fortes, tropa. Não dava pra recuperar o luxo que eles gastaram, né. De qualquer forma. Mesmo que tenham gastado pouco, não daria. Mas mesmo assim, galera, era um pouco, né. Um prejuízo a menos. E agora o face foi aumentar o prejuízo, né. Porque ainda trouxeram cartão, ó. Trouxeram roupa, arma. Apesar que eu não vou deixar na base, eu vou deixar sumir tudo, né. Eu só deixo um par de roupa na base, tropa. Enquanto não mudar essas coisas de talento aí, galera. Não existe PVP, não existe nada, tropa. Quem não gasta dinheiro, esquece. Não adianta você querer trocar PVP, você vai ficar só passando raiva. E, ó. Mais uma roupa de estilo. E você vê, galera, né. Imagina uns caras desses raidando a base full de talento desse jeito aí, ó. Raidando uma base com roupa aí de energia. Você pode colocar 50 rasteador na cara dele, tropa. Se esse daqui, ó. Arranca 5 de dano numa roupa de estilo. 5 não, né. Tem uma hora ali que arrancou 1 de dano. Então se arranca 1 de dano na roupa de estilo, Prat, na roupa de energia, esquece. Nem de energia, não. A roupa de titânio. Pode esquecer, Prat, não vai arrancar dano nenhum. Zero dano. A única coisa que vai acontecer é você ficar gastando munição a todo rastreador, né. Ficar colocando... Gastando pólvora aí pra colocar a munição no rastreador. Eita, doido. Mas agora é uma coisa que eu já aprendi também, galera. Ó, mais uma coisa que eu falei pra vocês, tá vendo? É... Você tem que aprender com as coisas. Tá, vou zoar aqui um pouquinho, tropa. Só pra ver se eles terminam de... De gastar mais bomba. Dar uma provocada neles aqui. Mas é pra fazer eles gastar mais bomba, tá, tropa? Não, agora é final de semana, galera. Ô, meu Deus do céu. Lembrando, tropa, que esse vídeo aqui, no caso, hoje aqui é sábado, tá bom? Dá a liberação aqui agora. Deixa eu guardar o luxo no gatinho aqui, tropa. Beleza. Galera, lembrando que tem muita gente perguntando. Ah, Alfa, faz um vídeo do gatinho, Alfa, faz um vídeo do gatinho. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá, galera? Específico aí, só mostrando essa questão do gatinho pra vocês. Sim, galera, tem como você comprar ele permanente, tá? Você não precisa comprar... Ué, tá cheio? Ué, tá cheio a mochila? Bora, gatinho, come essa treca aí, bem. Ah, caramba. Tá, eu vou deixar... Peraí, eu vou tirar... Pronto, fica duas. Aí, ó. Prontinho. Agora ficou 60 de cada, né? Vambora, tropa. Só dá a liberação agora. Bom, galera, o vídeo vai continuar até amanhã. Lembrando, galera, lembrando vocês, bem. Eu postei o vídeo pra vocês, tropa, lá na costa, ó. Já ficou off, coitado. Agora é a hora de eu descobrir onde que fica a base deles, ó. Pra ir lá fazer uma visitinha, né, tropa. Ô, Gengs, Gengs, coitado, pra gente nós. Vai embora aqui, pra gente, não vai? Pai de passar vergonha, bem. Deram sorte, né, que a base não tava inteira. Se eles tivessem ter, vocês iam se lascar. Galera, eu postei um vídeo novo pra vocês da base lá na costa TV, tá bom? Então corre lá assistir, bem. Deixa eu só dar uma recuperada na base aqui, tropa. Vou ver se tem estilo já suficiente que dê pra recuperar a base. Dá uma guardada nesse loot. E se você não for inscrito no canal, Platina, já se inscreve também, deixa o like. Lembrando que hoje tem live de novo, lá no canal, é, secundário, viu, Platino? Isso aqui. Play alfa, lá no nome do canal. O link tá na descrição do vídeo aí, bem. Vou até colocar as forjas. Vou colocar... É, vou aproveitar e colocar as forjas na lateral ali, tropa. Beleza. Ah, os tetos de cima lá, acho que eu vou ter que colocar tudo de novo, né? Os três tetos. Ai, que caramba. Ó, tropa, dá até preguiça agora. E pior que não tem estilo pra recuperar a base, tropa. Eu tô numa preguiça de farmar, tropa. Porque eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô pra doar esse loot que eu tenho na mochila, tropa. Esse loot que tá travar. Tem 70 C4 e 70 dinamite, tropa. E eu tô pra doar esse loot, pra vocês terem uma noção. De tanta preguiça que eu tô, bem. E ressaca também, né, tropa. Eu sei que falei pra você que ia jogar focado nesse servidor aqui, galera. Mas, olha, deu preguiça, viu, tropa. Sinceramente, eu acho que eu vou doar esse loot aqui. Bem, e é isso, valeu!